Quando vocês ouvirem a buzina, vai começar essa ação, ok? Eu tô esperando um filho e, por acaso, tem um narrador que tá comigo. Eu sou teu melhor amigo, eu sou narrador. Vai soltar uma buzina, muita atenção, é essa buzina valendo. Recreio, galera! Isso aí quer dizer que começou. Meu véi... O sofista é macoé. Meu véi... Toma, né? Meu véi, eu tô... Deu ruim, meu véi. Deu ruim, meu véi, porque eu tava lá na... No sur... Tendo um ataque eplástico. Ligou, a mulher ligou aqui, ligou pra mim e disse, ô, Rodrigo, deu ruim. Qual que deu? Ela embuchou. Haja coração! É o meu narrador, esse é o meu narrador. Ela embuchou, ela embuchou, comecei a ficar preocupado. Ela disse, é isso aí, Rodrigo, você botou um boneco dentro de mim. É assim que o sofista fala. É um gandolinho, é um gandolinho. É um boneco dentro de mim. Eu disse, ô, meu véi, a gente tem que resolver essa parada aí. Tô sem dinheiro pra parafina, como é que eu vou pagar a fralda? Bom, Rodrigo, então eu vou começar contigo. Não, não, eu acho que se namorou, botou cimento na tabaca. Realmente não tem mais o que fazer, tá ligado? Botou cimento na tabaca. Eu acho que dá pra... Eu vi... Aquela águia nábia, xandame. Eu fiquei baixando o cara chegando, acabou, tá, amor? Acabou, felizmente. Não, pra mim, pra mim... O pedreiro já demora pra construir, né? Essa construção aí, ele vai fazer um serão. Pra mim não tem jeito, vira amigo, sai pra comer sushi, é bota, mas pegar, não tem como. Agora, se ficou, se o cara só deu um sexo ocasional, assim, aí eu acho que o amigo pode ir lá dar uma conferida também. Exatamente. Até porque mostra que a outra pessoa tem até um bom gosto que deu pra um amigo meu, porque não vai dar pra mim também. É isso. Que aí fica entre amigos. Boa, parabéns, muito bem. Mas agora namorou, porque gira o ciclo, né, Gordão? Casou também? Nando. Você tem que deixar eu jogar o jogo. Eu pistolei com um amigo da gente em comum, que mora comigo, é o maior lá do apartamento, não sei se vale falar o nome dele. E aí a gente foi pra um casamento junto, de Eduardo Castilho, e o Vitor Amar, ele tava no mesmo quarto que eu. Aí tava os dois, a gente tava no mesmo quarto, e o Amar bebeu, ele não é de beber, né? E aí ele começou a roncar muito alto na madrugada, e aí eu dei um xilique e fiz ele mudar de quarto no meio da madrugada. Quando eu era mais novo, eu andava de bicicleta, eu colocava uma tampa de margarina na roda, e aí fazia brrrr, pra parecer uma moto. O Amar é uma moto com a tampa de margarina na roda, é isso. Cara, era muito alto. Era o dobro de altura. Eu fui pra piscina e eu ouvia, cara, aí eu tive que mudar ele de quarto. Peito nu, peito nu. É, quanto ao nu, por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta, vestido, a questão de, de repente, querer fazer ali um sexo rápido com roupa. Qual é a dica que você me dá assim? Rafa, eu acho que pra você é manter de roupa mesmo, é isso. Não precisa ser o rápido, qualquer um. Fico feliz que você tá entendendo, mas pode pensar em usar a do Chaves, que já tem os rasgos, já entra um buraco ali, já. Do Chaves. Não sei se você quer buraco na frente ou atrás. Pode ser os dois. Então é isso, eu acho que é a do Chaves que ela já vem picotada. Obrigado, eu tô muito feliz, hein, Rodrigo. Valeu, eu vou voltar mais vezes. Valeu. Eu tenho uma pergunta também, RM, muito interessante, que sempre me encucou isso, assim, que é, por que que a pessoa tem fetiche por pé? Não, eu te pergunto, você não já olhou pra um pé de maconha e ficou excitado? Fiquei. É isso. É isso. É verdade, é verdade. Caralho, ele vai no ponto, é um psicólogo. Tem gente que olha pra um prédio e fala, olha que pilastra bonita. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo do A Culpa é do Cabral? Vamos fazer um checklist pra saber se você tá com tudo em dia pra não perder nada no arrobaocomentocentro.br. O YouTube, tu já se inscreveu? Twitter, Instagram, Facebook, tu já seguiu? Então vai lá e lembra de deixar seu joinha, não vai ficar megalando isso não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri